A dobra de fogo é uma das dobras que os fãs de Avatar mais gostam, seja pelo seu potencial ofensivo ou por ser bastante estilosa. Porém, uma dobra que poucos visam olhar mais com atenção e que tem um grande potencial é a dobra de combustão, o Combustion Bending. Essa dobra é bastante poderosa e hoje eu irei explorar tudo o que tem para saber sobre ela e um pouco mais. Então caso você goste do meu conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, além de deixar o seu like para apoiar, crescemos mais e mais. E também digite simba nos comentários para aumentar o engajamento do vídeo. Tudo dito, bora para o vídeo! Antes de falarmos da dobra de combustão, vamos falar um pouco da dobra de fogo em si. A dobra de fogo é a dobra alimentar o plicinética que permite os dobradores dela dobrarem a energia, mas não confunda com a dobra de energia em si. A dobra de fogo cria fogo com seus punhos ou manipula o fogo existente no local. A dobra de fogo dá diversas capacidades ao dobrador, como a de criar fogo como eu já disse, e também a capacidade de controlar a temperatura, deixando algo mais frio ou até mesmo mais quente ao manipular o calor. Mas nunca foi mostrada essa capacidade nos humanos. Agora que falamos da dobra de fogo, vamos falar da dobra de combustão. A dobra de combustão é uma forma de dobra de fogo telecinética. Consiste na habilidade de canalizar o chi através da testa, frequentemente marcada por uma tatuagem de terceiro olho na testa, superaquecendo o ar circulante e produzindo um feixe de energia explosiva capaz de causar danos imensos, tanto à curta quanto à longa distância. Ao contrário da dobra de fogo convencional, que produz uma chama a partir do corpo, a técnica quer um feixe poderoso que explode ao entrar em contato com uma superfície sólida. A dobra de combustão pode evaporar instantaneamente grandes corpos de água, despedaçar formações rochosas massivas e contra-atacar ataques de fogo, como demonstrado pelo homem combustão quando ele parou o escudo de fogo de Zuko durante um breve confronto no Templo do Ar Ocidental. Peri também demonstrou que é possível curvar os feixes de explosão. Se você tiver habilidade suficiente, apesar do seu grande poder, as fraquezas da dobra de combustão são igualmente aparentes, requer um fluxo claro e interrumpido de chi e um foco devidamente calibrado para ser eficaz, pois se o fluxo de chi for interrumpido mesmo que levemente, a habilidade irá falhar. Um golpe de raspão com uma pedra fará com que o ataque carregado detone o ar ao redor do usuário, enquanto um golpe mais forte, como quando o Sokka atingiu a tatuagem de terceiro olho do homem combustão com seu bumerangue, causará uma explosão massiva a queimar roupa. A tatuagem do terceiro olho também pode ser uma fraqueza parcial, já que aqueles familiarizados com a técnica podem identificar um dobrador de combustão por sua presença e ativamente mirar a tatuagem como um ponto fraco. O processo da dobra de combustão também não pode ser cancelado com um ataque de fogo convencional, uma vez carregado, e também depende de um caminho livre para destruir o seu alvo, detornando prematuramente se um obstáculo inesperado surgir no caminho. Se isso acontecer, ou se o usuário não conseguir controlar o seu poder, pode ser mortal ou até mesmo fatal para eles. Isso foi demonstrado quando o feixe de combustão de Peli foi contido dentro de uma caixa improvisada, feita com a armadura de Suin Beifong, fazendo com que a explosão corresse em centímetros da sua cabeça, ou quando o homem combustão não conseguiu controlar sua habilidade, e explodiu seu braço e pernas direitos. A dobra de combustão foi até o momento desse vídeo, 5 usuários conhecidos. O primeiro é o Homem Combustão, um assassino contratado por Zuko para matar Aang, que usa suas habilidades únicas de combustão para atacar a equipe e matar. Após 3 tentativas de assassinato, ele os encontra no Templo do Alcidental. Durante essa batalha, Socatin de seu terceiro olho com o bumerangue, causando uma explosão fatal que o mata e destrói a área ao seu redor. A segunda é Peli, uma poderosa criminosa dobradura de fogo, com a rara habilidade de combustão, membra da Lotus Vermelha. Ela seguiu Zahin na missão de derrubar os governos e o Al-Atá. Depois de ser presa por 13 anos, escapou com a ajuda de seus aliados. Ela morreu em batalha quando Suin Beifong prendeu sua cabeça com metal, fazendo com que o ataque de combustão explodisse a sua cabeça. Os outros 3 usuários eu não conheço muito bem, por ainda não ter lido os livros da Yangtian. Ying Su era uma dobradora de fogo que se tornou uma das primeiras dobradoras de combustão da história registrada. E ela estava planejada para ser usada pelos mercadores Shang, como uma arma humana para se libertar das autoridades das 4 nações. Xiaohu, que também foi uma das primeiras dobradoras de combustão conhecidas, e por fim, Tapa. Esses dois últimos também tem origem semelhante a Yangtian, e não existem imagens delas, por causa que elas são personagens de livro. A dobra de combustão tem uma fraqueza bem simples, mas que pode ser um desastre para seu usuário. Isso é o seu terceiro olho na testa. O terceiro olho do dobrador de combustão é essencial para sua dobra, porém, é preciso que eles tenham cuidado com esse artifício em combate. Caso o olho seja danificado de alguma forma, o dominador não é capaz de causar explosões, ou as explosões podem ser feitas muito próximas dele. Casos que vimos disso foi com o Homem Combustão, que foi acertado pelo Boomerang de Soca e acabou se explodindo. A dobra de combustão, ou Combustion Vending, pode ser bastante perigosa, mas porque eu afirmo que a dobra de combustão pode ser a dobra mais destrutiva. Esse posto deveria ser da dobra de lava. Bom, a verdade é que ambas lutam por esse posto. Alguns consideram a dobra de lava como a dobra mais destrutiva, outros já consideram a dobra de combustão por causa do seu conceito. A dobra de combustão pode ser muito letal quando se trata das capacidades destrutivas. Essa dobra visa causar o máximo de dano em área, enquanto a dobra de lava visa destruir utilizando a mudança de fase da terra para a lava. A dobra de combustão pode criar imensas explosões, que podem ferir um grupo de pessoas, e não foi mostrado o nível máximo dessa dobra. A dobra de combustão se mostrou capaz de destruir paredes inteiras, machucar pessoas e nocautear elas. Além de também que se mostrou ter a capacidade de se covar no ar, pegando o alvo de surpresa. A dobra de combustão é com certeza uma dobra extremamente destrutiva em suas capacidades, demonstrando níveis diferentes de destruição. Mas e aí, o que você achou da dobra de combustão? Acha que ela é a mais destrutiva? Então deixa nos comentários. Se também não acha, então deixa também nos comentários. E caso você tenha outra ideia, também pode botar nos comentários que eu vou ler todos e dar um coraçãozinho. Tudo dito, não se esquece de se inscrever no canal caso não seja inscrito, deixa seu like e até a próxima!